Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Se você não me conhece, meu nome é Camila Jéssica. E hoje eu vim trazer mais uma aulinha passo a passo pra vocês de como fazer a caixa meia bala no celular no aplicativo Pixel Lab. Então, pra isso, nós vamos aqui entrar aqui no aplicativo do Pixel Lab. Logo que a gente entra aqui, nós vamos deletar aqui, ó, esse new text. Vamos clicar no lixinho aqui perto do maisinho e vamos clicar no OK. Agora, nós vamos vir aqui, ó, nessa quarta opção aqui, nesses dois quadradinhos aqui, tá azul. Vamos clicar em tamanho da imagem e no tamanho da imagem nós vamos colocar 3508 por 2480. Gente, desculpa, mas é que eu tô rouca, então, minha voz não tá muito legal. Vamos clicar aqui no OK. E agora, nós vamos clicar aqui em cor, tá? Aqui, ó, primeira opçãozinha aqui, cor. Cor, cor novamente, vamos aplicar a cor branca aqui, vamos clicar no positivo. Pronto, fizemos isso? Agora, nós vamos lá da galeria buscar o nosso molde. O molde eu vou deixar disponível pra vocês na descrição do vídeo. É só você entrar lá no canal do Telegram, baixar seu molde. Assim que você baixa, ele vai pra sua galeria. Você vem aqui no maisinho, vem da galeria. E você provavelmente vai estar em download o seu, então, você vem aqui em download e procura o seu molde. O meu, ele está aqui na minha pasta do Telegram. Vou pegar ele aqui e vou clicar no positivo. Agora, eu vou abrir ele, tá? Então, pra mim expandir ele, aumentar ele, eu venho aqui no meinho, ó, nessa opção aqui do meio, que tá azul. Venho aqui em tamanho relativo e vou aumentando, ó. Até, se eu colocar 100%, pode ser que a minha caixa fique fora, ó, mas aqui não ficou, tá? Eu gosto de deixar aqui no 99, 98 e ajustar aqui pra mim ver a minha caixa, o que que eu tô personalizando. Vou clicar no positivo. Qualquer coisa, você clica na sua caixa, vem aqui em posição relativa e clica nos dois botõezinhos do meio pra ela ficar centralizada. Clica no positivo. Agora, nós vamos clicar aqui do lado aqui, ó, nesses dois quadradinhos aqui e vamos clicar no cadeado e bloquear a nossa caixa. Nós vamos fazer uma caixa, uma caixa meia bala aqui da Minei, tá? Da Minei Rosa. Então, vamos lá. Pra isso, eu vou vir aqui da galeria e vou buscar a Minei que eu vou tá utilizando, tá? Só pra mim poder, é, deixar ela aqui. Ah, ela tá aqui em cima. Eu achei que ela tava lá embaixo, deixa eu ver. Ela está lá embaixo, deixa eu buscar ela lá. Pra mim poder pegar as cores dela, tá? Então, vou esperar abrir aqui um pouquinho. Pode ser que demore um pouquinho, vamos ver. Vou esperar abrir aqui, ela tava por aqui. Pra mim poder pegar ela aqui, a Minei Rosa. Que eu vou usar, deixa eu ver, cadê ela? Essa daqui. Ela tá em PNG, tá? Porque eu busquei ela lá do Google. Vou diminuir ela aqui, ó. Vou deixar ela aqui do lado, só pra mim ir fazendo as coisas aqui. Aqui agora, eu vou vir no mais, em formas. E a primeira forma, eu vou desenhar aqui, ó, tá vendo a minha caixa aqui, ó? Bem aqui, essa partezinha aqui de baixo eu quero, ó, tá? Então, eu vou vir aqui, vou desenhar aqui. De um jeito que pegue aqui esse pontilhado, eu não vou colocar papel nessa parte de baixo da caixa, que eu acho que gasta tinta à toa. Vou colocar uma cor qualquer por enquanto e vou enviar pra trás. Dessa forma aqui. Agora, eu vou vir aqui em textura, dois quadradinhos. E eu vou vir aqui, vou pegar esse papel aqui, ó, esse chefrão. E vou colocar aqui, vou clicando no positivo. Vou vir aqui, ó, em escala e vou aumentar pra ele ficar bem desenhadinho mesmo, desse jeito que eu quero. E vou clicar no positivo. Prontinho. Agora, o que que a gente pode fazer? Nós podemos copiar esse daqui. Copia. Vai vir aqui, ó, e agora você vai desenhar essa parte aqui, ó. Essa parte do meinho da caixa aqui, ó. Essa parte do meio da caixa, você pode colocar outro papel digital, já vou enviar pra trás. Ou você pode colocar uma cor, tá? Então, eu vou habilitar aqui, cor, ó, ficou vermelha. Eu vou clicar no maisinho aqui, no conta gotas, e vou vir aqui, ó, na orelhinha da Minnie. Vou pegar essa cor aqui, olha lá, a cor veio pra cá. Se você não quiser essa cor forte, pode colocar uma cor mais fraquinha também, pra ficar legal, ok? Aqui, agora, eu vou copiar novamente, ó, copiar novamente pra mim colocar o preto aqui em cima. Então, aqui, agora, eu vou aumentar aqui, vou vir aqui em cor, e vou escolher a cor preta, e vou enviar pra trás. Olha lá, tá vendo? A minha caixa ficou dessa forma aqui, ó. Se você quiser passar essa parte preta pra cá, e essa parte rosa pra cá, eu acho que fica mais bonito. Eu acho que deixando os detalhes da Minnie mais em rosa do que de preto, eu acho mais legal. Ó, clique em enviar pra trás, pro preto ficar só no meio da sua caixa. Eu acho legal, mas aí vai do seu gosto, tá? Eu gosto de deixar o preto mais, digamos, discreto, ok? Agora, como tá tudo no lugar, ó, você pode dar um zoom aqui, ver se tá tudo no lugar aqui, ó. Vê se tá tudo no lugarzinho certinho, o que que você pode fazer aqui agora? Aqui, eu trabalhei só com o papel digital, e o restante eu trabalhei com cores. Eu vou vir aqui no quadradinho, ó, nos dois quadradinhos, eu vou bloquear tudo isso pra que nada se mova aqui. Aqui agora, eu vou vir no maisinho, vou pegar uma nova forma, vou pegar um novo retângulo, pra mim colocar só de detalhezinho aqui na minha caixa. Tá aqui, ó. Aqui, eu posso deixar branco, eu posso colocar a cor preta também. Aí, vai ser do seu gosto, ó. Se você quiser colocar aqui, opa, deixa eu voltar aqui, eu perdi aqui, ó. Aqui vai ser do seu gosto, se você quiser colocar. Ou, a gente pode, o que fica até mais bonitinho, você pode vir aqui da galeria. Pegar alguma rendinha que você tenha, eu vou pegar uma rendinha que eu tenho aqui, deixa eu ver onde ela tá. Deixa eu ver se é no chapéuzinho que ela tá. Não, ela não tá aqui no chapéuzinho. Eu vou procurar aqui em qual kit digital que ela tá, que eu quero uma rendinha bem fininha. Eu não me lembro em qual kit que ela tá, mas eu lembro que ela tá por aqui, em algum lugar. Deixa eu ver se eu acho a minha rendinha aqui, que ela é muito bonitinha. Ela é branquinha, deixa eu ver. Eu acho que ela vai tá no meu kit de irmãzinha, Jardim das Irmãs. Ela tá aqui mesmo. Eu vou pegar a minha rendinha, tipo um babadinho, tá? É muito bonitinho, vai deixar muito detalhadinho. Ela tá aqui, ó. Eu vou abrir ela aqui, olha que detalhe bonitinho que ela é. Ó. Olha que gracinha, que rendinha que ela é. Aqui você pode colocar ela tanto aqui, ó. Virado aqui. Ó, que ela vai ficar bem bonitinha, tá? Então, aumenta o tamanho relativo dela aqui, ó. Lá, aumentando ela no tamanho relativo e ajustando aqui, ó. Pode aumentar mais, se você quiser. Eu só coloco ela daqui pra lá. Não preciso colocar mais. Ó, posso ajeitar aqui. Ajustou. Ajusto aqui do lado, na lateral. Ajusto aqui na lateral aqui, deixando aqui. Nesse pontilhado aqui, ó. E embaixo também. Dessa forma. E agora, eu vou copiar ela. Clico nela devagar pra ela não sair do lugar. E eu vou... Opa, eu mexi aqui nela. Eu vou virar ela aqui, ó. Posso colocar ela aqui também, ó. Vai ficar bonitinha. Ou eu posso girar ela aqui, colocar ela aqui e mudar a cor dela, se eu quiser, ok? Ó. Posso colocar a cor dela preta. Se eu quiser que ela apareça mais. Ó. Aqui, tá? E ela ficaria assim, ó. Deixa eu trazer pra frente. A minha mini. Isso daqui é mais do seu gosto. Se você quiser fazer isso ou não, tá? Você não precisa colocar aqui a rendinha aqui, tá bom? Se você não quiser, você não precisa colocar essa rendinha aqui. Mas, se você quiser, pode colocar que fica legal. Se você quiser voltar ela pra cor branca, vem aqui. Minha cor branca. Só que na cor branca, ela não vai aparecer tanto, tá vendo? A não ser que você venha aqui, ó. Coloque uma sombra nela, ó. Aí, vai ficar bem legal. Inclusive, a gente vai colocar sombra nessa daqui também. Pra ficar mais bonito, né? Realça muito mais aqui. Olha que lindo. Deixa eu ajeitar aqui. Que eu não gosto que saia fora do lugar. Olha que linda que fica quando você coloca sombra. Aqui, nós vamos ter que diminuir também um pedacinho aqui. Vou dar um zoom aqui pra gente ajustar tudo. Essa parte aqui, ó. Aqui. Aqui, eu vou ter que diminuir um pouquinho. Tá passando aqui. Aqui, ajustar. Tem que deixar tudo sempre no lugar certinho pra não ficar feio a sua caixa, tá? Pros detalhes. Porque todos os detalhes contam, tá? Todos os detalhes contam. Vou ajustar aqui isso. E agora, eu vou ajustar aqui essa parte aqui. Prontinho. Isso. Prontinho, ó. Essa parte aqui, eu não vou me preocupar em colocar babadinho. Porque essa parte vai ser colada, tá? Então, não vou me preocupar não. Pronto. Aqui, ficou legal. Agora, vamos aqui, ó. Maisinho com xizinho. Quer dizer, deixa eu voltar. Positivo com xizinho. Vou escolher tudo menos a minha mini e vou mesclar, ó. Terceira opção aqui. Clico no ok. Vou mesclar tudo isso aqui. Pronto. Agora, eu vou enviar pra trás essa parte pra me trazer minha mini para frente. Ó, minha mini tá aqui. Caso você queira escrever algum nome, você vem aqui em texto, ó. Tá? Você vem aqui em texto, arrasta o texto aqui pro meio. Escreve o nome que você quiser. Um exemplo. Maria. Vamos colocar um nome que ele é sozinho. Vamos pensar um nome aqui. Carol. Você pode colocar o nome aqui. Vem aqui no azinho. Vem aqui em abe fonte. Eu tenho a fonte do Mickey aqui da Minnie, que é bem legal. Se você quer aprender a baixar a fonte aqui no canal, tem vídeo, tá? Vou deixar no link da descrição. Coloca a cor aqui, ó. E você pode colocar aqui, ó. Na lateral da caixa, onde você quiser. Essa Minnie aqui, eu vou tirar esse nome aqui, que foi só pra mostrar pra vocês. Essa Minnie aqui, eu vou colocar um contorno nela. Vou colocar um contorno branco nela. Vou aumentar aqui pra três. Agora, eu venho aqui em sombra, habilito a sombra e deixo o raio do borrão no zero. Só pra ela ficar com a marquinha pra mim cortar. Pronto. Vou posicionar minha caixa bala aqui. Meia bala aqui. E aqui, se você quiser fazer 3D, você vai ter que diminuir a sua caixa meia bala aqui, ó. Se você quiser fazer o aplique junto com a caixa, ó. Diminui o aplique aqui de um tamanho que ele fique... Que ele caiba na caixa e fique legal, ó. Vem aqui, posiciona ele aqui, vê se cabe. Se não couber, você diminui. Até caber aqui na folha. Aí, você vai ter que ir vendo como você quer fazer aqui, ó. Se o seu aplique ficar grande, não cabe em sua caixa. Então, você pode colocar o seu aplique aqui, ó. Nesse meio aqui que vai ser legal, vai dar certo pra você. Vai caber aqui, ó. E não vai ficar faltando. Verifica que a parte branca, ó. Se você não estiver vendo a parte branca, diminui sua mini um pouquinho. Porque pode ser que ela fique faltando partes nela aí, ok? Aqui, colocou tudo bonitinho aqui, ó. Clica aqui, salvar como imagem. Salvar na galeria. Pronto. Tá pronta a sua caixa meia bala. Tá? É só você salvar na galeria. Imprimir em papel de 180 gramas. De offset ou opaline. Ou no fotográfico, tá? De preferência, o que você gostar aí mesmo. Aqui, se você quiser que a sua caixa não seja 3D. Você aumenta ela no máximo aqui. Posiciona ela aqui. Vem aqui com o seu aplique. Coloca ele dentro desse quadrado aqui. Que ele tem que caber aqui. Você vem aqui e desabilita essa sombra pra não ficar feio. E salva ela desse jeito aqui, se você não quiser ela 3D, ó. Se você quiser ela dessa forma, salvar como imagem, salvar na galeria aqui. E pronto. O seu arquivo está pronto. Sua caixa está pronta, personalizada, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você quer aprender a trabalhar com a papelaria personalizada pelo celular ou pelo estúdio da Silhouette, tá? Eu vou deixar o link da descrição do vídeo dos meus dois cursos, onde eu te ensino a trabalhar com a papelaria personalizada. Seja através do celular, no aplicativo Pixel Lab, ou seja no computador, pelo estúdio da Silhouette. Um super beijo pra vocês. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Um beijo pra vocês e até a nossa próxima aulinha. Um beijo pra vocês.